Babarela O par está dormindo nas estrelas Só falando de amor com você Pois eu sonhei com você, Babarela Pois eu sonhei com você, Babarela O meu sonho do céu explodiu Com tamanha corvoção Que um asteroide Planificou a minha bela astrolabe Me mandando de volta pra terra Pois eu sonhei com você, Babarela Pois eu sonhei com você, Babarela Babarela, meu desejo Um mar terrestre pra frente Babarela A fênus em pessoa No próximo foguete pra lua Eu vou atrás de você, ora se for Pois eu sonhei com você, Babarela Pois eu sonhei com você, Babarela 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 E depois eu sonhei com você, Barbarella E depois eu sonhei com você, Barbarella